De novo, novamente Olha eu aí, de novo, novamente Tia Larnequina, invadindo sua mente Sou amante da lua, a imperatriz da noite Minha mente é suicida, sai da minha frente Enfrentando meus medos, encaro dando risada Se iludindo meu sorriso, sai dessa ideia furada Aponto, engatilhei, tu caiu numa cilada Foi só clic, clac, boom, perdão essa jogada Cheguei pra incomodar, sou louco e não esquece Sou capa do noticiário, tudo meu vira manchete Olha eu aí, de novo, novamente Tia Larnequina, invadindo sua mente Sou amante da lua, a imperatriz da noite Minha mente é suicida, sai da minha frente Olha eu aí, de novo, novamente Tia Larnequina, invadindo sua mente Sou amante da lua, a imperatriz da noite Minha mente é suicida, sai da minha frente Foi só clic, clac, boom Foi só clic, clac, boom Foi só clic, clac, boom Eu sou cria do gueto, submundo é uma quebrada Aniquilo preconceito, não me renda causada Zé Polvinho fica louco, quando ouve minha risada Entre becos e vielas, ecoar na madrugada Cheguei pra incomodar, sou louco e não esquece Sou capa do noticiário, tudo meu vira manchete Olha eu aí, de novo, novamente Tia Larnequina, invadindo sua mente Sou amante da lua, a imperatriz da noite Minha mente é suicida, sai da minha frente Olha eu aí, de novo, novamente Tia Larnequina, invadindo sua mente Sou amante da lua, a imperatriz da noite Minha mente é suicida, sai da minha frente Foi só clic, clac, boom Foi só clic, clac, boom Foi só clic, clac, boom De novo, novamente Ah, não E aí E aí Obrigado.